Abriu-nos o Senhor o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, Vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, E lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, Pedir e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, Quem procura, encontra, E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, Se o filho lhe pedir um peixe, Lhe dará uma cobra? Ou ainda, Se pedir um ovo, Lhe dará um escorpião? Ora, Se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do céu, Dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema de fundo, sem sombra de dúvidas, É a oração. Jesus nos conta essa parábola, Falando deste que recebe uma visita, Pode ser que o amigo não o atenda pela amizade, Mas, então, O atenderá pela impertinência. E é interessante como que Jesus, Também em outras passagens, Nos ensina a sermos, Vamos assim dizer, Impertinentes Diante de Deus, Quando se trata de apresentar as nossas necessidades. Jesus conta-nos esta parábola, Tem a outra da viúva, Diante do juiz injusto, Também a viúva vai lá, Vai lá, vai lá, Até que o juiz, Não porque queria fazer justiça, Não porque temesse a Deus ou aos homens, Mas por causa da impertinência, Da insistência daquela mulher, Acaba por atendê-la. Hoje também o atendimento, Não se dá por causa da amizade ou da bondade, Mas por uma questão até pessoal. Jesus diz-nos, Que assim devemos ser em nossas orações. Jesus nos estimula a fortaleza e a perseverança na oração. E como aqui, por vezes, Somos demasiadamente imediatistas, Pedimos algumas vezes, E se não recebemos, Logo desistimos. Pedimos algumas vezes, E se não venha a graça, A resposta da parte de Deus, Logo desanimamos, E às vezes até, Já saímos murmurando, reclamando, Quando não, Alguns, Até revoltosos contra Deus. Jesus nos fala que a oração, Não pode estar desacompanhada, Da perseverança. A oração não pode estar desacompanhada, Da perseverança. É perseverando na oração, Que alcançaremos a graça que necessitamos. E para nos estimular, Para despertar-nos na confiança em pedir, Jesus conclui com uma outra breve parábola, Dizendo, Acerca de um pai, Cujo filho lhe pede, Um peixe, Não lhe dará uma cobra, Um ovo, Não lhe dará um escorpião. Ora, Se um pai, Humanamente falando, Uma mãe humanamente falando, Marcados por todas as fragilidades humanas, Sabe dar coisas boas, A seus filhos, Jesus fala, Tanto mais, Quanto mais, O pai que está no céu. Nesse período de novena, Estamos fazendo em nossa comunidade, Deixemos ecoar em nossos ouvidos e corações, Quem pede recebe, Quem procura encontro, E para quem bate, Se abrirá. Coloquemos diante de Deus, Nossas preces rezando, Deus da vida, Dá-nos vossa misericórdia, Deus da vida, Dá-nos vossa misericórdia,